Contidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, a temporada de Launchpad e Launchpool está a todo vapor. Recentemente nós tivemos esse Launchpad na Binance que subiu no dia do lançamento 1.200%. Chegou até a dar mais um golinho aqui, mas tem tudo a indicar que ainda vai continuar subindo. Este próximo Launchpad que eu vou falar com vocês não vai acontecer na Binance, mas vai acontecer numa corretora tão grande e tão boa como, que é a Bybit. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa saber tudo sobre o D-Chat. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto, já peço a você que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você está inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância e faz a diferença aqui para a gente. Assim você fica por dentro todos os dias das notícias, dos principais lançamentos e tudo mais. Bom, se você tem dificuldade para participar de lançamentos, não consegue pegar nenhuma quantidade legal, considere se tornar membro aqui do canal, porque eu e a minha comunidade estamos participando de alguns lançamentos onde eu direciono vocês. Então, se torne membro, é por apenas R$ 24,99, aqui mesmo pelo YouTube, lá tem um link de uma comunidade que nós criamos e estamos fazendo. Nós estamos com três lançamentos ativos lá, tá? Então, eu espero você lá. E o projeto que está sendo lançado na Bybit, tá? Se você não tem conta na Bybit, abra pelo link que está na descrição, porque assim você consegue ajudar o crescimento aqui da Investidor Matuto e assim todos os dias eu consigo produzir cada vez mais e mais conteúdos de qualidade e entregar para vocês. O DChat, ele vai ser feito o IDO dele na Bybit. Como que vai funcionar? Eles têm disponível aí um IDO num montante de 50 mil dólares. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer a sua inscrição aqui, olha, os participantes devem ter pelo menos 250 dólares BNB Chain e 0.1 BNB em sua carteira Bybit para serem elegíveis para participar do Web3 IDO da DChat. O período de inscrição, ele vai até três dias instantâneos serão tirados, serão tirados prints da sua capacidade de dólares ou BNBs e presta atenção que a não manutenção desse equilíbrio pode resultar na inegibilidade. E lá na frente é feita uma loteria para as pessoas e de todos que estão ali envolvidos fazendo esse travamento dos dólares ou então dos BNBs, é feita uma loteria e aqueles vencedores poderão fazer a compra efetiva e depois vão vender lá no dia do lançamento, aqui mesmo na Bybit. Não quer participar de lançamentos dessa forma, onde que é muito difícil de participar, conforme eu falei para vocês, você quer participar de lançamentos que você garanta a sua posição? Se torne membro do canal aqui, entre no grupo do WhatsApp da comunidade que lá eu passo algumas alocações para vocês, tá bom? É só entrar lá, me chamar, que eu já vejo o que a gente tem disponível e já mostro para vocês. Lembrando que o mínimo para investir em alocações é de 100 dólares, tá? Senão você vai assinar aí e vai achar que vai conseguir fazer menos de 100 dólares e não tem como, tá? Por questões de taxas e tudo mais, não é vantajoso que a gente crie alocações abaixo de 100 dólares. Mas você pode estar se perguntando o que é esse projeto, né? Onde que eu descobri esse projeto? Aqui pela CryptoRank, eu estou falando para vocês que esse site é ouro, ele vai estar no nosso curso, vai ter uma aula só sobre ele no curso, explicando como que utiliza, como que pesquisa, quais são os melhores lançamentos, vai estar tudo lá. Então espera que logo, logo nós vamos estar lançando aí o Crypto Checkpoint, que é um curso muito legal que eu e o Marcos vamos disponibilizar para vocês. Agora vamos falar sobre esse IDO da D-Chat. Primeira coisa, quando eu venho aqui, olha, eu vejo se a gente teve Fundraison, se a gente teve Fundação, ou se a gente teve Seed, que é a semeadura, que é quem já investiu no projeto. E cara, eu me deparo com Ape Terminal. Foi liberado para a galera na Ape Terminal 15% no TGE e 7% durante o restante dos meses. Foi vendido lá na Ape Terminal 454 mil tokens lá, então pouca coisa, 250 mil dólares foi vendido lá. Nós temos o seguinte, apenas a galera da Ape Terminal e da Bybit está participando desse lançamento. E ela vai listar em várias outras corretoras assim que ele está na Bybit. Então, meus amigos, esse token pode subir e subir muito, não ignorem isso. O D-Chat é um protocolo de comunicação web 3 aberto e seguro que potencializa as interações descentralizadas do usuário. Permite os seus usuários conversarem, descobrirem, transacionarem ativos digitais de maneira integrada dentro e entre os seus aplicativos. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui no Twitter, olha. Nós temos aqui, simulando aqui as conversas do D-Chat, mas o que me chamou mais atenção, lógico, depois do IDO acontecer na Bybit, é que vários tokens grandes, tá? Como A-Star. A-Star é minha queridinha, tá? A-Star vai dar muito bom nesse ciclo de alta. Tem vídeo aqui no canal explicando por que eu acredito nisso. A-Star, a S também acreditou, a Space ID, cara, a Space ID explodiu na Binance esse token, tá? E eles estão utilizando alguns protocolos. Então, meus amigos, é muita funcionalidade em uma plataforma só, olha. Bate-papo, ID descentralizado, comércio de ativos digitais, reservação de privacidade, nós federados, múltipla plataforma, tem uma descentralização full stack, vai ter um aplicativo para iOS e Android, vai ter API e SDKs, vai ter serviços de robôs ali dentro. Esse aqui é o time da D-Chat. E olha só os apoiadores. Tem apoiadores grandes, tá? Plantaformas de lançamento, Ape Terminal, Change EPT Pad, Post Finance e Solids AI Tech. Tem consultor de empreendimento e mais de 100 parceiros, tá? Isso aqui é o que pode fazer ela ir embora, explodir. Tudo tá se falando em BRC20. Então, uma coisa muito legal é ele que vai ter integração aí também para o BRC20. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre o D-Chat. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho